Evaldo Braga nasceu em 28 de setembro de 1947, em Campos de Goitacazes, no Rio de Janeiro. Ele viveu parte da sua vida nas ruas, e não conheceu seus pais biológicos, e também passou alguns anos no serviço de amparo ao menor, Sam. O Dadá Maravilha, que fazia parte da seleção brasileira e conquistou o tricampeonato mundial no México, era colega de Evaldo Braga no serviço de amparo ao menor, para onde foi levado depois de ser preso por roubo, ele foi a última pessoa a falar por telefone com Evaldo Braga. Quando soube que ele se encontrava em Belo Horizonte, Dario ligou para o colega de infância, os dois não se davam muito bem no Sam naquela época, Dario chamava Evaldo de Pato Rouco e era chamado de Perna de Pau. Eram duas personalidades totalmente diferentes, enquanto Evaldo procurava se manter na linha, Dario fugia do Sam para cometer assaltos e em um destes, seu parceiro morreu atingindo por uma bala no pescoço. Enquanto Dario não se envergonha de contar seu passado e revela que viu a sua mãe atear fogo na própria roupa, Evaldo Braga escondia sua história. Aos 25 anos e com apenas dois LP gravados, ambos com um sucesso estrondoso, morreu em um acidente de carro na rodovia BR-3, na altura da cidade de Areal, no Rio de Janeiro, no dia 31 de janeiro de 1973. Vivendo o auge da sua fama, ele perdeu a vida de maneira repentina. Canções como Sorria, Sorria se perpetuaram na história da música popular brasileira. Depois que ficou famoso, ele saiu em busca de sua mãe biológica. Essa era uma verdadeira obsessão dele. Ele chegou a dizer que só queria o sucesso para encontrar a mãe. Um morador de rua dos Campos dos Goitacazes afirmou ter conhecido uma prostituta que batia com a descrição da mãe que o cantor sempre descrevia. Essa prostituta teria jogado ele na lata de lixo, e foi aí que ele criou a música Seu Não Sou Lixo Não. A mãe nunca foi encontrada, vários concursos chegaram a ser realizados e várias mães apareceram, mas nenhuma foi verdadeira em sua narrativa, e Evaldo seguiu sua vida. O início de carreira não foi fácil, ele começou como divulgador de artistas como Lindomar Castilho e Nilton César. Dessa forma, passou a percorrer redações de rádio, jornal e TV, ele se tornou amigo do Roberto Muniz, da Rádio Globo, e o Roberto levava ao programa do Chacrinha. Sempre que algum cantor faltava, Evaldo entrava para cantar as músicas dos cantores que ele divulgava. Assim, acabava ele próprio se promovendo também. No caminho até o primeiro LP, lançado em agosto de 1969, outros problemas apareceram. Um deles foi com Última Canção, o maior sucesso do cantor Paulo Sérgio, pois quem estava pronto para dar voz a esta música era justamente Evaldo Braga. Paulo Sérgio e seu produtor viram Evaldo gravando nos estúdios de uma gravadora, e na hora perceberam que a música seria um sucesso. O produtor teria, então, oferecido ao autor da música, outras seis músicas no álbum de Paulo Sérgio desde que fosse ele, e não Evaldo o intérprete de Última Canção, sendo boicotado pelo até então amigo. Muitos anos depois, o Paulo Sérgio foi perguntado em uma entrevista se já havia pesado na cabeça de alguém, e ele disse que não, mas que outras pessoas haviam pesado por ele. Uma curiosidade sobre a carreira de Braga envolve uma parceira de composição. Ao longo dos anos, muitas teorias foram inventadas sobre quem era esta compositora. Carmen Lúcia era filha de Roberto Muniz, portadora de síndrome de Down. Ela perdeu o pai poucos meses antes de Evaldo gravar seu primeiro álbum. Como forma de gratidão ao amigo que tanto ajudou na carreira, ele colocou Lúcia como sua parceira. Apesar do sucesso estrondoso na virada da década de 60 para 70, Evaldo Braga praticamente não fazia shows, ele era um gênio do marketing pessoal, dizia que iria focar na televisão porque era lá que se construía o sucesso. Só no ano de 1971 ele foi quase 40 vezes ao programa do Chacrinha, e 30 no do Silvio Santos. Nos últimos meses de vida, ele passou a subir nos palcos, ele fazia cerca de 70 apresentações por mês. No dia de sua morte, Evaldo Braga vinha de dois shows em Belo Horizonte, e precisou cancelar uma apresentação em uma cidade próxima para ir ao programa do Chacrinha. Ele iria receber um disco de ouro por ter vendido os primeiros 100 mil discos de O Ídolo Negro, o volume 2. No caminho para o Rio de Janeiro, ele, o motorista Arley Moreira e o empresário Paulo César Santoro, pararam na cidade de Três Rios no Rio de Janeiro, por cerca de 40 minutos depois de voltarem para a estrada, o carro onde estavam perdeu o controle em uma curva, e se chocou com uma carreta. Evaldo Braga vendeu entre um milhão e dois milhões de discos, e deixou uma quantidade considerável de dinheiro em direitos autorais. Carmen Lúcia recebeu uma parte como parceira, mas os fundos que diziam respeito a Evaldo tiveram trajetória desconhecida. Na época, a gravadora afirmou que doaria tudo para um orfanato que o cantor ajudava, e para a Fenabem. Se isso realmente foi feito não se sabe, algum tempo depois, surgiu um suposto irmão. Mas a história contada por este homem não bate muito com a verdade, ele diz ter conhecido Evaldo, mas nasceu dois anos depois de sua morte. O homem entrou na justiça para tentar ser reconhecido como irmão do cantor. Sem dúvida Evaldo Braga é o maior ídolo negro do MPB de todos os tempos. Obrigado por assistir até o final. O que você achou do vídeo? Comenta, deixe seu like e se inscreva para mais vídeos como esse.